Porque agora já é hora do primeiro comentário do Paulo Alceu, que já está com a gente aqui no estúdio. Paulo, boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no ND Notícias. Olha, acendeu o sinal vermelho da Previdência. Esse é um assunto que não dá para deixar de lado, pelo contrário. Trata-se de um tema de alta combustão, exigindo ações imediatas e não maquiagens e muito menos discursos visando desviar da realidade. O alerta vem sendo dado há algum tempo, semelhante às consequências do descaso com programas ambientais. Não foi por falta de aviso que o Rio Grande do Sul foi agredido pela irresponsabilidade ou omissão e, por que não, por que não dizer incompetência dos governantes. A Previdência caminha na mesma direção de um colapso anunciado. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revelou que o país conta com menos de dois contribuintes para cada beneficiário. O resultado disso não é nada difícil de prever, ou seja, a deteriorização do sistema previdenciário. E daí vem a pergunta, sua aposentadoria está garantida? E para quem ainda está longe de se preocupar com isso, com aposentadoria, a pergunta permanece, ou seja, ela estará garantida? A preocupação do governo é arrecadar aumentando impostos e promovendo gastos. Há estimativas de um estouro nas contas daqui três anos, exatamente por conta da Previdência. Até porque um dos fatores que contribuem com o déficit previdenciário é a diferença entre receita e despesa. Somado ao rápido envelhecimento da população. Mas também se somam a esses fatores a informalidade, o desemprego e a inatividade. Ou seja, não contribuintes da Previdência. Previdência que absorve a metade do orçamento, sugando investimentos de outras áreas de real importância. O governo tem que assumir esse desafio indo muito além de paliativos, como desvincular o salário mínimo das aposentadorias, fazendo com que o valor pago só aumente com base no crescimento da inflação. Resumindo, resumindo tudo isso, se as condições atuais forem mantidas, é bem provável que nos próximos anos haverá mais beneficiários do que contribuintes para a Previdência Social. O grande obstáculo é que regras que regem a Previdência resistem a alterações, hoje mais do que obrigatórias, principalmente as que favorecem as castas privilegiadas inquilinas da bolha do poder.